Nesse processo, o Zacaria Batista não é o autor da matéria do crime. É orientado pelo Sr. Lúcio, que era chefe do departamento dos recursos da Provincia do Mexigo, na educação. E a Sra. Matilde, que é a chefe do departamento do patrimônio da educação. O advogado do preso Zacarias Batista, que cumpre uma pena de 13 anos, desde 2016, disse em entrevista a TVURAGAC que o seu constituinte nunca teve nenhum vínculo laboral com o Ministério da Educação. Não é o autor moral do crime de burla e defraudação, pelo qual foi condenado, e que foi orientado apenas para vender vagas para professores e não só, por Elias Lúcio, antigo chefe do departamento dos recursos humanos, e Maricete Matilde, chefe do departamento do patrimônio e finanças, ambos funcionários do Ministério da Educação, no Moxico. Nesse processo, o Zacarias Batista não é o autor da matéria do crime. O Zacarias Batista é orientado pelo senhor Lúcio, que era chefe do departamento dos recursos da província do Moxico, na educação. E a senhora também Matilde, que é Matilde Rouba e Francisco também, que é a chefe do departamento do patrimônio da educação. Portanto, ocorria negócios, nós conhecemos o país, os concursos que ocorreram na província do Moxico, na educação, esses indivíduos tinham a sua equipa orientada, e o negócio ocorria dentro dos próprios funcionários. Portanto, mesmo quando na promoção dos professores, tanto também no enquadramento de novos concursos, esses primeiros, quando recebem notícias de enquadramento, eles faziam reclutamento e com recepção dos valores. E o Zacarias Batista, de facto, recebe essa orientação e vai fazendo e tem destino aos seus indivíduos. Os indivíduos fugaram-se, não é? E se esconderam. E o Zacarias é capturado na casa de uma senhora que é oficial da polícia, e também envolvia a senhora Camanda, envolvia também sua família. Eu fiz entrevista com a senhora Camanda, enquanto oficial da polícia. Era legal que a senhora pudesse ter família para fazer enquadramento na educação e pagar dinheiro? Ernesto Guilherme disse que houve várias irregularidades no processo em causa. Primeiro erro. Estávamos perante o excesso de prisão preventiva, e o Batista, até o momento que eu fiz a intervenção, já estava há três anos de prisão. E, nesse caso, recria o tribunal, de forma que pudesse repor o direito do cidadão, tendo em conta, então, o excesso de prisão preventiva. E, por sua vez, o tribunal, na referência do juiz doutor Antônio João Pereira da Silva, fez um pronunciamento, através desse despacho, que era uma soltura para a liberdade de Sapsol. Mas, depois, condiciona num outro processo. Felizmente, então, só tivemos acesso a esse processo ser julgado em 2020. Repara, de 2016 a 2020, num processo de querela. Não se admite. Onde tem, um processo tem prova bastante para se julgar e levar três anos. Por quê? O processo de crime, de burla de fraudação, tem uma mordura penal, pode ir a dois, três ou quatro anos. E o valor, é lá mencionado no processo, é apenas de dois milhões de quãs. E a decisão do tribunal decretar 13 anos de prisão para uma burla de fraudação de dois milhões, onde saiu? Feito o recurso no Tribunal Supremo, o defensor de Zacarias Batista, disse que foi surpreendido que o detento fora transferido para Luanda, sob alegações de que Batista tinha transtornos psicológicos. Surpreendendamente, nós, em janeiro, eu tomo conhecimento que o preso não está lá na comarca. Então, vou interpelar eles para me dizer onde é que foi. Onde é que foi? Se o processo subiu para o Tribunal Supremo. Então, ainda não tem resposta. Como é que vocês movimentaram o preso? Onde é que foi? E então, faço uma carta para a área prisional para me explicar. E eles também responderam aqui, como tenho esse processo. Eles responderam porque evacuaram o indivíduo para Luanda, para o hospital psiquiátrico, porque ele tinha problema cerebral. Mas não pode. Eu disse que, quando o advogado, em nenhum momento fui notificado para resolver problemas. da saúde do meu constituinte. Zacarias não beneficiou da ministria por ser uma isca para cobrir atos de corrupção no Moxico. O causídico pede a soltura do seu constituinte. Isso. Inverte. Se alguém tiver dinheiro, paga-se aí e deixa aquele que não... E esse é o caso do Zacarias. O Zacarias, nessas condições que nós estamos lá, perdão, não é? Que o Estado feriu as pessoas. No caso dele, estaria em liberdade. Não pode receber porque nem o processo dele aparece. Os mandatos foram dados à sua liberdade. Portanto, só foi condenado a Zacarias Teresiano. Eles eram homens poderosos financeiramente. Pegaram em finança, portanto, deram aos maestrados, deram a figura da investigação criminal. Portanto, é por isso que hoje a situação do Zacarias tem esse desfecho que tem. Porque sabe que o Zacarias, se tiver liberdade, vai agir, vai apresentar provas em um monte de situações. Se não houver um processo dentro dessa comarca, a lei estabelece. Não havendo processo, estamos a prender pessoa para quê? Temos que dar liberdade à pessoa. Fazendo fé ao princípio do contraditório, contactamos via telefônica Marisete Matilde, que negou as acusações. Eu fui mandante. Mandante em quê? Ele foi um salso. Foi um burleiro, porque ele já tinha mais outras burlas que ele fazia. Nem conhecia o senhor. Enquanto isso, Zacarias Batista continua preso na cadeia de Calombo Louca.